Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise da LOG, da Operação de Gestão de Propriedades Logísticas, Galpões Modulares que a gente tem no portfólio, bem positiva, operação alinhada com a tese, crescimento forte, o peso do crescimento por alavancagem visto na operação nesse trimestre ainda, mas principalmente nos trimestres passados, como colocado no trimestre anterior, a gente teria reciclagem de ativos, foi feita com força nesse trimestre, a gente tem 1,2 bi de venda de ativos nesse trimestre, com forte redução na alavancagem, o movimento positivo e casado com o proposto, que acaba causando um embaçamento no resultado e a confusão na cabeça do mercado, uma vez que o resultado da venda afeta imediatamente o faturamento, como a gente consegue ver na tela, com o mix de contratos tendo mudança, que acabam tendo um ticket médio um pouco mais baixo, que acaba afetando um pouco mais forte o EBITDA, quarter on quarter, verso o trimestre anterior, mas afetando a alavancagem com uma temporalidade diferente, afetando o endividamento com uma temporalidade diferente, certo? O que causa um descasamento da entrega da melhoria no curto prazo, onde a gente tem a manutenção do custo de carregamento da dívida, como a gente consegue ver na tela, com a queda do faturamento, certo? Passando a impressão de piora do resultado, que não é o caso, tá? Então isso aí eu acho que cria uma confusão na cabeça do mercado, que acaba reagindo mal. Aqui vale pontuar que os novos contratos têm sido fechados acima de R$20 no ticket médio ali, que mostra a trajetória de melhoria do ticket médio. A evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, ainda muito espaço para crescimento, não vejo qualquer racional para essa queda recente depois da entrega do resultado, acho que muito uma confusão de falta de compreensão do que foi explicado, a restante da operação extremamente alinhada, a vacância em mínima histórica, novamente, inadimplência estável e muito baixa, a concentração de clientes com forte queda pela reciclagem de ativos, que tem um pedaço liquidado ali, que é justamente da operação lá com a Amazon, com 80% de contratos com maior validade do que um ano e 100% de renovação dos contratos no trimestre. Já era algo comentado consistentemente que eles têm um forte índice de renovação, nesse trimestre 100% de renovação, mostrando a qualidade da operação. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com queda de 14,3% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, casado justamente com reciclagem dos ativos, crescimento de 5,7% versus o mês do período do ano passado, o EBITDA de locação com queda de 18,3% quarter-on-quarter, queda de 2,8% year-on-year, isso como comentado pela redução do ticket médio, causando aí um efeito um pouco mais forte do que no faturamento no EBITDA, tá aí o lucro líquido com uma queda de 41,4% versus o período anterior, 49,5% versus o mês do período do ano passado, pelo efeito da reciclagem no faturamento, mas ainda não no resultado financeiro, que acaba ocasionando justamente uma redução, uma continuidade ali do resultado financeiro negativo e justamente um efeito mais negativo no resultado líquido. As margens mostram justamente o comentado, redução no ticket médio afetando levemente mais forte ali, levemente a margem EBITDA, e o descasamento por reciclagem dos ativos, afetando mais fortemente o faturamento e ainda não reduzindo o custo de carregamento da dívida, afetando as margens de FFO, Funds from Operation, o fluxo de caixa desse tipo de operação, e o resultado líquido. Resultado bem alinhado com o esperado, vejo o movimento estratégico da operação como muito positivo, de reciclagem de ativos, redução da alavancagem nesse momento, proporcionando a melhoria dessa pressão financeira nesse momento e possibilitando o crescimento mais alinhado com melhores ativos a serem construídos no futuro. Eles estão entregando tudo 100% locado, então não é provavelmente um problema, deve refletir nos próximos trimestres. A alavancagem ajustada por recebíveis das vendas dos ativos com forte redução vai a 2, 2 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA versus 2,8 vezes no trimestre anterior, muito, muito, de fato, uma redução forte. E quando eu falo dívida líquida sobre patrimônio líquido, para dar uma noção versus o tamanho da operação, a gente tem aí uma queda a 19,2% versus 32,2% no período anterior. Positivo e alinhado com o propósito. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com ativo, no-brainer aqui, não vejo o racional que justifica não investimento. Operação feijão com arroz, previsível e consistente, gestão com ótimo planejamento e boa execução, empresa preparada para tirar proveito do momento, com a redução da alavancagem que deve justamente trazer ganho no operacional financeiro médio e longo prazo. E aí, justamente tornando o longo prazo muito positivo, ganhos com a consolidação da expansão feita, o que deve ter feito muito positivo no médio e longo prazo, aliado ao tamanho maior, com o menor custo de carregamento da dívida, com a atitude conservadora da operação no momento. O preço muito descontado. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, é uma rouba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente continua com as análises do final de semana. Valeu, galera. Beijão!